A saúde tem uma grande importância na vida das pessoas. O bem maior que a pessoa pode ter é a saúde. Eu acho que a gente tem um dever muito importante, que é trazer conforto e, principalmente, orientar, tentar prevenir para que as pessoas tenham saúde, que elas cuidem da saúde. É vital para você poder conviver com seus amigos, para poder ter uma vida boa, para poder aproveitar o que você sente de melhor na sua cidade ou pelo mundo afora. Então, toda essa questão de saúde é fundamental. A sua felicidade está diretamente relacionada com a saúde. Cuidar da saúde é um dever, é o único patrimônio que realmente a gente tem. A medicina tem evoluído muito rapidamente. A especialização é fundamental para você colocar em prática essa evolução da medicina. É estar na vida para servir as pessoas. Eu acho que esse é o grande desafio de cada médico. Cada dia vai ser dedicado a uma fatia dessas que, normalmente, quem viaja, quem vai ao Congresso, vai ver isso nos Estados Unidos ou na Europa. Primeiro que é uma honra poder oferecer a esses nossos convidados esse primeiro Congresso no Estado de Santa Catarina. Nós teremos um Congresso com um nível científico, um nível técnico de alto padrão. Essa foi uma grande ideia, neste Congresso, esse ano, trazer de fora os grandes congressos internacionais. E isso vai dar oportunidade a todos os nossos associados, aqueles que não têm a oportunidade de todo ano estar indo para fora para ver um Congresso, e um processo de ver aqui. A especialização é fundamental. A medicina evoluiu. A medicina virou uma profissão onde a tecnologia tem uma importância brutal. A Comissão Organizadora e a Comissão Científica se a teve durante esses últimos dois anos diuturnamente para que pudesse oferecer o que há de melhor, uma grade científica de primeira qualidade para todos os participantes do nosso Congresso. Esse é um dos melhores congressos a vez. Um congresso super organizado, gostei bastante. Nós só crescemos com uma participação no congresso a vez. Ter um evento de porte praticamente internacional em Florianópolis, eu digo que é um luxo. Foi muito bom, um lugar muito legal aqui em Floripa. Isso aqui é a Ilha da Magia. Foi um sucesso. O congresso foi um sucesso em todos os aspectos, do ponto de vista científico, do ponto de vista social, e eu acho que foi maravilhoso e o que ficará marcado na história da sociedade brasileira de cirurgia vascular. Fantástico, surpreendente. Eu estou realmente muito feliz, muito orgulhosa de poder participar desse evento. Reencontro de amigos, de professores, foi fantástico. Então, para nós é importante, não só do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista pessoal, poder encontrar amigos aqui na realidade. O fato de nós conseguirmos trazer pessoas muito importantes que promovem outros congressos nos Estados Unidos e na Europa. E tudo que está sendo abordado aqui neste congresso são coisas novas, são pessoas que estão trazendo novas ideias, novas inovações. Traçou uma nova perspectiva para os próximos congressos, deu um novo caminho. Possibilita que você encontre médicos do Brasil todo, e médicos que vieram dos Estados Unidos, que também são nossos clientes, médicos da Europa. Para nós é uma possibilidade de trazermos as novidades e também colocarmos em exposição as nossas marcas. Todos os aspectos desse congresso foram altamente positivos. É só o BEC pedir que a sociedade vai trazer um evento novamente para Florianópolis. Além de ser um evento científico, de alto nível científico, é um congresso muito gostoso de a gente passear, de a gente conversar com todo mundo. Eu acho que foi um congresso muito bem organizado e muito bem feito mesmo. Eu gostei muito. São vários pontos que nós temos de destacar nesse congresso brasileiro, que, na minha opinião, foi um dos melhores realizados até o dia de hoje. Eu estou encantada. O evento está de parabéns, realmente. O evento está de parabéns, realmente.